Ho, 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 Ipiranga Atlantique é um show, é! Viu galera, o bordãozinho aí dos anos 80 ou 90, eu acho que é dos anos 80, eu acho. A época em que a Ipiranga fez uma parceria com a Atlantique, né? E você entrava no posto e... E você não sabia se você tava num Atlantique ou num Ipiranga, né? Funcionavam os dois postos no mesmo posto. Mais ou menos isso. E esse Atlantique é um posto extinto, creio eu. Acho que não existe mais, né? E o nosso Ipiranga tá aí, né? Pergunta lá no posto Ipiranga. Mas galera, querendo trazer pro vídeo mesmo, é falar no vídeo mesmo, é essa empilhadeira aí, né? Que vamos tá trazendo pro vídeo, certeza que ela vai entrar pras gambiarra aí em breve, né? E não posso esquecer de mostrar minha grua, empilhadeira que vem com a daily aí, né? E nós vamos tá fazendo alguma gambiarra nela. Nota que ela já tá super powerful aí, né? Tá aguentando bem um pallet de 3 tonel, alguma coisa já foi feita, 4 tonéis, beleza? Até a próxima.